Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Então, hoje é sábado, dia 5 de Fevereiro, se não me engano. Vamos ao Porto, mais concretamente vamos a Gaia, vamos ao Gaia Shopping, porque eu inscrevi-me no clube do bebé do Continente, mas eu o inscrevi numa fase muito inicial e na altura eles só deixavam levantar o kit. Mais prático para mim seria mesmo em Gaia, apesar de eu viver em Aveiro. Havia acho que alguns pontos de recolha do kit na zona de Aveiro, mas como o distrito é muito grande, eram em sítios em que não me dá jeito ir. Até penso que um dos sítios era a Nadia. Pronto, fica assim um bocado fora de mão para mim, portanto, vamos aproveitar que vamos ao Gaia Shopping, vamos nos encontrar lá com os meus sogros, que assim eles também veem o bebé, porque eles são os avós que estão mais distantes e veem menos vezes. Então, pronto, assim também aproveitamos, vou levantar o kit, almoçamos por lá, passeamos um bocadinho e aproveitamos um bocadito o dia. Assim, mais em família também. Estou a usar este top cruzado, é da Shein, é assim de manga comprida e ele é assim cruzado que eu adoro e tem assim este lacinho aqui à frente. Estas calças ganga são novas, comprei nos saldos na Kelvin Klein. Depois este cachecol sharp, não sei o que lhe chamar, é da Zara, tínhamos mostrado no vlog passado. E depois pronto, os acessórios são da Stone by Stone, eu já vos tinha mostrado que eu fiz este conjunto, comprei há relativamente pouco tempo, este conjunto de brincos que eu acho que ficou muito giro e este colar aqui que eu também vos tinha mostrado no último vlog. E pronto, este é o look, vou só pôr um casaquito, obviamente que está a ficar mais frescote já e é isso. Ah, é verdade, eu comprei esta malinha na About You, que eles estavam com aqueles mega descontaços aqui há uns tempos e pronto, comprei esta aqui da DKNY e a comprei também para fazer o conjunto e o porta-moedas basicamente. E pronto, fica assim tudo a combinar, tudo neutro, tudo beijo, como eu gosto. Bom pessoal, tudo regresso da casa, entretanto já são três e qualquer coisa, três e pouco da tarde. Almoçámos por lá, demos uma volta no shopping e venho agora mostrar-vos então o que veio no kit do Clube Continente do Bebé. Para o Francisco também, acabei por passar na Chico e comprei aqui este creme muda da fralda da linha Baby Moments, que eles têm lá esta linha que acho que é relativamente recente. Pronto, e comprei uma, eu já estou a usar, eu estou a usar também uma da Chico, mas estou a usar da linha regular, esta aqui, Natural Sensation. Se bem que eu acho que eles agora substituiram esta linha, acho que já não se vendem estas coisas, eu acho que agora tipo, basicamente eles não daram a embalagem, acho eu, porque eu não vi lá os produtos desta gama, que são os que eu tenho cá em casa. Eu estou a usar esta aqui em casa, mas tive que comprar outra, porque estou a começar a preparar as coisas para ele ir para o infantário, tenho que fazer uma mala com as coisinhas dele, tenho que estar tudo identificado com etiquetas, aliás, mandei fazer umas etiquetas super giras, vou-vos mostrar a seguir. Tenho que comprar alguns produtos e etiquetá-los e colocar na mala dele para o infantário, para a creche, para o adversário, que já não falta muito tempo, meu Deus. Acho que me vai custar um bocadinho nos primeiros tempos, mas pronto, faz parte. É assim que temos de pensar, não é? Que é tudo para o melhor deles no futuro e pronto, acho que custou um bocado ao início, deixá-los na creche, mas pronto, faz parte, é o que é. Não vale a pena pensar muito. Então, tenho estado a reunir as coisas que estou na lista para fazer uma mala para ele, até tenho que arranjar uma mala para pôr as coisinhas dele, não é, bebê? Se vocês estiverem a ouvir aqui barulho, é o barulho do móvil, as musiquinhas, ele está aqui no verso, super divertido, a dar as perninhas. Bem, tenho andado a comprar as coisinhas então para a mala do adversário e por isso é que comprei o creme muda-fraldas. Entretanto, vou-vos mostrar o que veio na caixinha do Clube Continente do bebê. Então, olhem, as coisinhas vieram nesta caixinha, super querida, é uma caixinha assim bem grandona até, são umas ofertas bem porreirinhas, eu achei, já estive a ver lá no shopping, quando fomos almoçar. Para a idade do meu bebê, o que eles oferecem então, que ele tem 3 meses agora, já tem mais de 3 meses, não é? Fez há pouco tempo. Portanto, eles oferecem esta embalagenzinha de 20 fraldas de 4 a 10 kg. Depois, oferecem também, que ele ainda não está a comer, obviamente, mas isto tem uma validade prolongada, por isso eu vou guardar, esta farinha multifrutos, que até é para mais de 6 meses, mas lá está, isto tem uma validade muito boa, por isso eu vou guardar. Depois, também, temos aqui umas toalhitas de 99% de água, da marca deles também, isto é tudo da marca do Continente. Depois, temos também um shampoo de camomila, depois ainda temos cotonetes de bebê, estes assim, que têm este topzinho, digamos assim. Depois, ainda temos um purézinho de fruta, de maçã, para mais de 4 meses, que é 100% fruta, também tem uma validade muito boa, por isso, se ele começar a comer até mais tarde e tudo mais, dá perfeitamente. E pronto, são assim 4 embalagenzinhas de puré. E para finalizar, ofereceram também um babete, que está ao contrário até, desculpem lá, um babetezinho super querido, com estes animaizinhos belinhos, eu adorei. Tem um leãozinho, um elefante e um crocodilo, eu adorei. E é assim bem grandão, portanto, é quando ele for maiorzinho e quando se alimentar, não é com elementos sólidos mesmo. E pronto, achei muito lindo. Olhem só, ele é fabricado em Portugal, que é sempre uma vantagem, um ponto positivo, digamos assim. As etiquetas mandei vir deste site aqui, é o ludilabel.com. Eu ia vos mostrar as etiquetas, muitas, mas pronto, ele agora começou a fazer aquela birrinha de sono. Tem sono, quer dormir, mas luta para dormir. Bem, eu acho que quem tem bebês sabe mais ou menos, ou já passou por isto, já sabem como é que é. Nem todos vão assim, obviamente. E puxa-me o cabelo, estão a ver? Olha, está a puxar o cabelo. E às vezes puxa uma camisola. É o que tiver à mão. Pessoal, as etiquetas vêm assim, neste livrinho. Tem aqui instruções e... Porque tem aqui umas etiquetas que são termoaderentes para a roupa, que temos que colar e depois passar a ferro para ficarem coladas. Estas aqui são para os objetos maiores e existem em vários padrões, vários temas. Eu escolhi este aqui da selva. Depois tem estas para objetos, mas mais pequeninas, que foi a que eu colei aqui na... Acabei agora de colar aqui no creme da fralda que comprei. Portanto, coloquei aqui. Acho que está muito giro. Depois temos aqui... Este aqui é um pack que eles têm mais económico e eles têm vários pacotes de autocolantes. Estes aqui é para pôr no calçado, depois mais para a frente. E depois também... Ah, aqui tem os da roupa. Se vocês abrirem o barulho, é a minha mãe que está aqui a dar-me o seu Francisco. Portanto, temos aqui da roupa e depois temos estes aqui que são os termoaderentes da roupa. Eles têm uma diferença qualquer que eu tenho que ver melhor. Têm aqui as instruções mais. Portanto, exatamente, pressiona-se com o ferro. Pronto, tenho que ver melhor depois aqui como é que isto se faz. Então, pessoal, entretanto, hoje já é... Eu nem sei, tenho que ver no telemóvel, não sei há quantos anos. Já é dia 19 de Fevereiro. Eu comecei este vlog por aí há duas semanas atrás. Mas depois, pronto, não continuei. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que durante a semana eu nunca costumo gravar nada, nem vlogs, até por causa do trabalho, não tenho a mesma hipótese. E agora com o Francisco, muito menos. E, portanto, olhem, os vlogs eu sei que já não têm tido, sei lá, a mesma qualidade, o mesmo conteúdo do que o ano passado, quando eu ainda estava grávida e disponível. Mas, pronto, é o que eu consigo fazer e como para mim ainda faz sentido gravar vídeos e continuar aqui a, sei lá, a partilhar aqui um pouco daquilo que eu gosto de fazer e tudo mais, eu decidi que vou continuar a gravar vídeos, apesar de saber que já não... Provavelmente já não tem a mesma qualidade, nem nada. Mas, pronto, enfim, desde já muito obrigada a quem continua desse lado a ver os vídeos. E, pronto, talvez, em princípio, não sei, vamos ver, daqui para a frente também vá sendo mais fácil para mim retomar uma rotina de vídeos mais habitual. Sinceramente não sei porque, obviamente, que, sabem, eu acabo até por ter tempo ao fim de semana para gravar e tudo mais, só que, às vezes, não estou para aí virada. Estou, tipo, cansada da semana, estou cansada do trabalho. Como muitos de vocês sabem, eu estive a trabalhar até... Eu estive sempre a trabalhar enquanto grávida, só não trabalhei no dia em que fui ter o bebê, porque até lá trabalhei sempre. Senti-me bem para isso, me fez-me bem, estava estar ativa, estar a trabalhar. Obviamente que trabalhar é sempre... Eu acho que, independentemente do trabalho que se tenha, é sempre stressante. O trabalho acaba sempre por nos colocar sobre alguma pressão, sobre algum stress, acho que faz parte. Mas, sinceramente, a mim fez-me mais sentido estar a trabalhar até ao final de maridez, porque a mim faz-me bem estar ocupada, estar produtiva, por assim dizer, a mim faz-me bem a cabeça. E também porque tive capacidade para tal, não é? Há pessoas que, obviamente, têm que ficar de repouso, que não têm indicação para estar mais resguardadas, pronto. Enfim, eu estive a trabalhar até ao final, senti-me super bem. Depois, entretanto, o Francisco nasceu, no primeiro mês eu não trabalhei, mas depois, logo no segundo mês, eu comecei a ir trabalhar alguns dias por semana, porque trabalho por conta própria e, portanto, não posso simplesmente ficar tipo 4, 5, 6 meses em casa sempre. E, portanto, eu, basicamente, fiquei um mês em casa com ele e depois, depois, pronto, fui começando a trabalhar aos poucos e agora já estou a trabalhar com um horário absolutamente normal. E surge a questão, algumas pessoas têm-me perguntado como é que eu tenho feito com o bebê. Então, basicamente, o que eu fiz foi, portanto, contratar uma Ana. Tenho uma senhora de confiança, que foi recomendada até por umas pacientes nossas lá da clínica. Inicialmente, até começou a vir cuidar do Francisco enquanto nós íamos trabalhar uma filha de uma paciente nossa, mas nas férias de Natal dela, ela tinha essa disponibilidade e, depois que acabaram as férias, elas recomendaram uma senhora que já tinha criado 3 filhos, os netos e tudo mais e que tinha muitos jeitos e que era muito, assim, boa gente. E, pronto, e depois, então, começou a vir essa senhora, a Fátima, que nós amamos de coração, ela é maravilhosa. E, pronto, e assim que eu tenho feito, basicamente, eu tenho essa senhora a cuidar do Francisco. Ela vem aqui para a nossa casa porque eu prefiro que ele esteja no ambiente dele do que estar a para não vá para outra casa ou assim. Portanto, ela vem para a nossa casa cuidar dele o dia todo, enquanto nós vamos trabalhar. Ela até vem, inclusive, portanto, hoje é sábado, ela está cá com ele, para eu poder também, porque depois é assim, há toda uma série de coisas para fazer ao fim de semana. Lavar a roupa, arrumar a roupa, passar a ferro, essas coisas. Eu, neste momento, limpeza da casa também tenho uma senhora, uma vez por semana, a vir fazer uma limpeza da casa. Por isso é que eu também não tenho feito tantos vídeos sobre limpezas e produtos de limpezas, porque, realmente, desde que engravidei, logo no primeiro trimestre, veio para cá uma senhora, então, tratar da casa uma vez por semana. Então, tipo, já fiquei mais desafogada nesse sentido e agora continuo assim. E, pronto, eu tenho esta senhora que cuida do Francisco. E, basicamente, é isto. Durante a semana, então, eu vou trabalhar descansada, porque sei que ela está, sei que ele está super bem entregue nas mãos dela. Pronto, e ela é maravilhosa e estou-me muito grata por ter encontrado alguém mesmo de confiança, porque, efetivamente, é algo, eu acho que é algo complicado para muitas mães deixar os bebés com outra pessoa, especialmente quando não a conhecem assim tão bem de início. E até mesmo ir para o berçário. Eu sei que muita gente chora quando deixa os filhos das primeiras vezes no infantário, no berçário. E, pronto, é absolutamente compreensível, não é verdade? Eu estou até a ficar ligeiramente nervosa em ir deixá-lo ao berçário. Já não falta muito tempo, mais ou menos duas semanitas e ele já vai estar lá. E, já, estou um bocado nervosa, porque ele está habituado a ter alguém sempre a cuidar dele, não é? Como se fosse família. Porque, pronto, a Amadele, eu não a conheço há muito tempo, mas, sinceramente, já faz parte da família. É maravilhosa. E, pronto, e deixá-lo no berçário deixa-me um bocadinho nervosa, porque sei que, obviamente, não vai estar lá sempre alguém a cuidar dele, não é? Há outros meninos. E tudo bem aqueles que tentam atender às necessidades de todos, mas, obviamente, que sabemos que, não é? Se tiverem três ou quatro a chorar, não há mãos que cheguem para tanto bebé. Às vezes, nós é que ficamos mais, assim, de coração apertado, obviamente. Eles adaptam-se a tudo, não é? Basicamente a isso. Como também tenho o privilégio de trabalhar perto de casa, portanto, e vou sempre almoçar a casa também, estou sempre com ele, várias vezes, e estou sempre em contacto com a programa, e tudo mais, e pronto, e mandam fotos, e pronto, estou super tranquila. Claro que eu acho que o difícil hoje em dia, e não é só hoje em dia, o difícil em geral é arranjar alguém de confiança, em que vocês realmente possam confiar, e pronto, e é assim que eu tenho feito. Entretanto, sobre o Francisco, o que tenho andado a fazer? Tenho andado também ocupada, aliás, não gravei no fim de semana passada, porque andava nessa luta de marcar o batizado, nós vamos batizá-lo. Semana passada fui visitar, então, uma quinta para fazer a festa, portanto, o almoço. Vai ser uma coisa pequena, muito pequena, são poucas pessoas, mas pronto, quis encontrar um espaço para fazermos a festa. Estive a ver como é que vou fazer, portanto, pensar nas decorações, tive, também fui falar com o senhor padre, para marcar as coisas, entretanto, vamos ter uma reunião, entretanto, vamos ter uma reunião com o padre daqui a pouco tempo, e com os padrinhos, e pronto, já tenho o batizado marcado, já tenho a quinta reservada, e falta-me só tratar de algumas coisas, tipo, estou a tratar de convites, estou a tratar de... Ah, já encomendei o kit com a vela, a concha, a toalhinha, essas coisas, né? Essas coisas relacionadas com o batizado. Depois, quando tudo chegar, vou-vos mostrando também, e também já estou a pensar o que é que vou vestir, aquelas coisas, né? Pronto. Sabem como é que é. E ainda faltam alguns meses, mas temos que planear as coisas com antecedência, obviamente. Então, tenho que estar a tratar de tudo isso. Vou-me despedir por aqui, vou ficar por aqui por hoje, porque, de facto, agora vou só tratar de coisas de casa, e basicamente vai ser isso, e depois vou descansar, que hoje é sábado, ainda fui trabalhar de manhã, temos estado a trabalhar até muito tarde, tipo, eu saio de casa, basicamente, às oito e meia, e chego a casa perto das oito da noite, ainda todos os dias, ainda vou trabalhar ao sábado, então, pronto, é, percebem? Uma pessoa não para, tem sido, assim, umas semanas meias loucas, e eu até estava à espera que essa altura fosse uma época mais parada, porque, normalmente, janeiro, fevereiro, são épocas, assim, mais... É mais época baixa, digamos assim, mas, de facto, tem sido uma loucura, então eu preciso mesmo de tratar as coisas da casa, ir descansar um pouco também. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho enorme para todos vocês, e vemos-nos, então, no próximo vídeo. Até à próxima!